Hoje a Emily vai fazer uma mudança radical. Fica quietinha aí, beleza? Olha a cor do seu cabelo. Galera, esse é o meu trabalho da fenomenagem de Daniela. Esse é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, vou filmar a minha rotina da tarde aí pra vocês. E é o seguinte, família, no vídeo de hoje, vamos filmar aí daquele jeito. Antes de eu mostrar tudo certo, tudo que a gente vai fazer. Vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Já segue todo mundo nas redes sociais. Eu, Guilherme, minha com dois anos final, minha câmera meio. O que você está achando? Tá de luva e todo mundo. E é isso, filma aqui. E aqui, ó, vindo aqui está Larinha. Fala aí, Larinha, seu Instagram pra rapaziada. Ó, que você me bateu. Ó, vou lá, foi ter querer, velho. Foi ter querer, vai comigo. Ó, oficial, Lara Rodrigues. E é isso. E a Emily que está enchendo o saco aí, gritando, e parecendo a doida, vai falar pra você Instagram. Eu, a Emily, a gente cozinha no final. Hum, eu, a gente cozinha no final. Hum, bicha feia. E é isso, rapaziada. Então, vambora. A rapaziada está toda aqui, toda rapaziada mil grau. Fala aí, gente. Todo mundo sem rumo. Sim, todo mundo sem rumo, sem o que fazer. Do nada. Vai, Emily, canta aí pra rapaziada. Vem aqui, vem aqui, Emily. Canta ali. Olha, o nome do planeta. O nome do planeta. Canta aí pra galera que a galera quer ver você cantar. Música, Black. Aqui, você estava cantando. Eu não sei. Canta Rei Leão. Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, se vai entender os seus problemas. Vai. Não sei. Não sei. Canta, Emily. Canta. Rá, Lú, Lú. Rá, Lú. Ó, gente, ó. Coração. Ó, a parada é o seguinte, gente. Já que a gente está sem rumo, eu achei um rumo. Vou fazer o seguinte. Qual é o seu rumo? O meu rumo é o rumo que todo mundo vai fazer rumando. É o seguinte, Emily. Me dá o celular, primeiramente. O celular vai ficar comigo, né? Rá, Lú. Né? Mas a parada é o seguinte. Já que a gente está sem rumo, eu achei um rumo pra gente arrumar. Ó, Emily. Eu estava aqui, reparei com você. E eu vi que você está com o cabelo muito feio. A cor do cabelo... Para, me solta. O seu é roxo, Guilherme é horrível. Vem, vamos lá, corta. Vamos lá, corta. Tô brincando. Mas é o seguinte, Emily. Sabe o que eu vou fazer com você? Não. Peraí, vem cá, vem cá, profissão. Vem aqui, profissão. Vem aqui, profissão. Vem aqui, profissão. Ô, mãe, cadê aquela parada lá? Tô chegando e gravando mesmo. Cadê aquela parada lá? Oi, tia. E aí? Cadê aquela parada lá? Que parada? Vou fazer com a Emily lá. Acho que tá na bolsa ali. Eu vi ele ali. Qual bolsa? Ah, tá. Beleza. Eu só posso abrir. Ah, tá. Deixei, deixei. Vem aquele bagulho que está com o olho. Porque eu vou fazer uma surpresa pra Emily. Eu sei. Vem lá, tem o bagulho que está com o olho lá. Senta aqui, Emily. Não, eu preciso que você senta naquela cadeira ali. Hoje, a Emily vai fazer uma mudança radical. É isso, gente. Eu já preparei tudo certinho. Entendeu? E já tá tudo na bala. Eu preciso que você sente e observe. Então vai, galera, gente. Você tá preparada? Não. Uma surpresa? Tô. Você vai ter que fechar o olho e você vai ter que ficar bem nada. Isso. Vai fechar o olho dela assim, ó. Como se você fosse sequestrada. E é isso, amiga. Tá te chamando, né? Já, já. Peraí. Mamãe, ela tá batendo em mim. Lolo. Peraí, gente. Vamos pegar o brigadeiro. Calma, calma. Gente, eles tão me deixando pra trás. Calma, eu também quero. Anima, cuidado. Ele tá mojado. Olha, gente. Brigadeiro. É a colher pro pessoal. Casa do bolo. Kiko, pega lá a colher lá, Emily. Deixa eu pegar isso aqui. Cadê? Hoje tá te procurando. Olha, gente. Acabei de ganhar. Agora vamos gravar. Ó, gente. Todo mundo aqui comendo chocolate. Vixe, Mari. Agora pronto. Agora todo mundo... Oxi, Diogo. Oxi. Câmera lente. Faz slow motion pra câmera, Diogo. A briga. Ah, mas gente, rapidinho. Já já nós volta pro tema do vídeo, viu? Tô pra sair do tema aqui, mas é porque todo mundo ficou feliz mesmo. Olha como é que o povo tá. Ó, até o Diogo que não queria participar do vídeo, ele tava participando. Mas é isso. Já, calma aí. Já já eu volto. Vou fazer transição. Um, dois, três. Porra chocolate. Agora vamos fazer essa grande surpresa pra ele. É, viu? Pra você ficar de novo. Tem que matar a nada. Deixa, deixa, deixa. Calma que você tá feliz. Calma que você tá empolgada. Calma. A Biju finalmente achou. Negócio pra tomar. Então, tô com o olho dessa menina. E é o seguinte, gente. Tô com brinquedinho aqui. Cadê o brinquedinho que eu quero brincar? E a parada seguinte. Vamos começar com essa loucura. Entendeu? Olha só, que hoje vai dar o que falar. Hoje eu vou virar um artista. E hoje, vamos lá. Vamos começar essa parada. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje a gente vai pinchar a cabeça dele. Pinchar não! Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Fica parada aí, fica parada. Eu vou fazer uma surpresa pra ele. Vai. Oi, meu, vê se ele quiser ficar quietinha. Beleza? Pera aí, gente. Pera quietinha. Fica quietinha aí, beleza? Calma, fica parada. Fica quietinha, não pode mexer. Tá gelado? É meio geradinho, tá? É tipo um... Como é que fala? Um spray. É, um spray. É um spray pra, tipo, seu cabelo ficar bom, entendeu? Calma. Ó, fica paradinha. Pera aí. Você vai saber. Vai, vai. Você vai saber o que eu tô me sentindo naqueles caras que fazem vídeo do TikTok. Ó, Emily, fica parada. Eu vou falar pra você. Agora eu estou, literalmente, pichando o seu cabelo, entendeu? Você não sabe qual que é a cor, né? Eu acho que é a cor. É, pode ser azul. Eu quero ser igual a isso, o cabelo longo. Calma que eu vou... Gente, olha isso. Olha, eu vim aqui ver. Olha, eu tô pichando o seu cabelo agora, nesse exato momento, beleza? Vai, eu vou pegar a minha roupa. Mas já era, já tá suja essa roupa. Pegando os seus cachos. Olha os cachos, velho. É gelado, velho? É gelado? Eu acho que a tua pai, cor, 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 cor. Ou melhor pra ter cabelo. Meu Deus, eu tô ficando doido com esse cabelo aqui. Calma, Emily, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Fica quietinha, hein, beleza? Eu tô fazendo luzes em vocês. A tia sabe disso? Sabe. Aham, sim. Porque ela não sabe qual que é a cor. É a raiz dela. Gente, olha o cabelo sendo com a massa do cabelo. Termina. Calma. Ó. Caramba, mano. Vem aqui, velho. Meu Deus. Nossa Senhora. Olha aqui. Ela tem muito cabelo, mano. Não pode olhar. Emily, seu cabelo tá muito lindo, velho. Eu vou falar pra vocês. Hoje você mudou seu... Uau, para. Você vai chorar? Calma aí, Emily. Aqui, ó. Pinta aqui. Fecha o olho. Eu pensei que você fecha o olho agora. Oi, Emily. Pera aí, Emily. Levanta. Levanta agora. Levanta. É só por dentro que... É, é por dentro que não dá. Aqui, ó. Pinta aqui na frente. Aqui na frente fica legal. Eu vou fazer que nem aqueles caras que faz vídeo no TikTok. Tá acabando, gente. Ó, a tinta. Ixi, acabou. Eu acho que acabou, gente. É, Emily. Ó, bota, bota o negócio, isso, bota. Primeiramente, vem. Vem me seguindo. Vem, vem me seguindo. Vai, segura com duas elas. Ó, a parada seguinte. Hoje, agora, desse exato, eu vou mostrar onde eu fiz aqui pra mim. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no cabelo da Emily. O que vocês aprontou? E é o seguinte. Emily, vem aqui. O que vocês aprontou? Vem aqui, Emily. Achei... Meu Deus. Olha, olha. A pessoa vai ficar sadia, gente. Tá levando ela. O que é o unicórnio? Olha, olha. O que você achou, Jo? A cara do diabo. E aí, vai, o que você achou? A mãe dela vai pegar a noite. Vai. Oi, sim. E agora ela não viu ainda. Vai, Emily. Vem aqui. Vem aqui. Você tem que ir na primeira. Eu vou arrancar seu olho. Vem. Vem. Eu quero que você olhe no espelho, hein? Três. Dois. Um. Vai. Olha a cor do seu cabelo. Se transformou em super sadinho, meu Deus do céu. Ó, meu Deus. Ela se tá nervosa. Frieza. Frieza. E aí, Emily, o que você achou do seu cabelo? Você gostou do seu cabelo, não? Olha a sua roupa também. Sua roupa combinou também. Junto com o cabelo. Junto com o cabelo. Vem aqui. Vem aqui. Oi, olha. Oi, olha. Olha lá. Olha. Vixe Maria. Ah, Maru. Oh, meu Deus do céu. Vem aqui, Emily. Vem aqui. Vem aqui. Olha só como é que ficou. Olha lá. Deixa eu ver. Vem aqui. Fica parada. Aí, ó. Sabe o que eu fiz? Eu pintei também a blusa dela pra combinar... Pra combinar com o cabelo, entendeu? Já fiz o com... Uh. Meu Deus do céu, Lucas. Essa garrega, não pulei, não. Isso aqui é branco. Vai, finaliza o vídeo aqui. Dá o tchau pra barba dela. Tchau, gente. Não, finaliza direito. Fala, tchau, gente. Vocês gostaram. Vai, finaliza o vídeo direito. Deixa o like. Vai, vai. Se vocês gostaram do vídeo, fala. Deixa o like. Cuidado que a parede é branca. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Tchau. Pra o quê? Não perdi nenhum vídeo nesse canal. Dá tchau. Tchau, tchau. Agora faz assim, ó. Vou botar a mão na câmera. Passa pra sumir.